Olá, pessoal! Eu sou a Val. Pessoal, eu tô de volta com esse tapete aqui. Na última aula, nós fizemos a carreira de número 19. Então, ele é um tapete básico pra portas. Também, se você quiser pôr em pia de cozinha, em pia de fogão, até na beira do fogão, você também pode tá colocando ele. Mas, ele é um tapete pequeno, né? Se você deseja fazer um tamanho maior, aí você precisa ir calculando as carreiras, né? Controlando ele, fazendo o tamanho que você quiser. Só que você precisa controlar ele, né? Pra ele não ficar embabado e não encolhido, como eu fiz com esse aqui. Mas, isso aqui, todas as aulas estão no canal, no passo a passo. Então, se você deseja aprender, você precisa seguir todas as aulas no passo a passo, porque as carreiras deles não são repetidas. Ok, pessoal? Nessa aula agora, pessoal, nós vamos passar o passo a passo desse bico aqui. Eu fiz esse modelo de bico, mas se você quiser fazer outro bico diferente, você também pode tá criando um outro modelo de bico diferente, que seja do seu gosto. Ok, pessoal? Então, e esse barbante aqui, eu fiz com a agulha de número 3,5 e o barbante de 6 fios. Então, eu vou passar pra vocês o passo a passo desse bico de acabamento do nosso tapete. Então, reforçado mais uma vez, todas as aulas já estão disponíveis no canal, ok, pessoal? Então, vamos lá. Pra mim começar, eu prendo a linha aqui em cima do ponto alto, ó, aí eu entro um ponto baixo aqui dentro, aí eu vou fazer uma, duas correntinhas, aí eu venho aqui e faço mais dois pontos altos. Dois pontos altos. Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, aí eu laço a linha, venho aqui nesse ponto alto aqui, ó, faço mais três pontos altos aqui dentro. Depois que eu fiz esses três pontos altos, eu torno voltar aqui dentro ainda, ó, faço mais só dois pontos altos. Só dois. Aí, eu venho aqui, ó, antes do ponto alto, faço um ponto baixo e um ponto baixo depois do ponto alto. E vou começar o próximo bico. Faço uma, duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Pra mim ficar com um total de três. Então, eu fiquei aqui com três pontos altos. Vou fazer três correntinhas. Volto, aí venho aqui dentro, nesse ponto alto aqui, ó, vou fazer mais três pontos altos. Fiz três pontos altos aqui nesse ponto alto da lateral de do lado. Agora, eu volto aqui dentro, faço só dois pontos altos a mais. Aí, eu venho aqui, ó, antes do ponto alto, faço um ponto baixo. Venho depois do ponto alto e faço um ponto baixo também. Faço uma, duas correntinhas novamente, torno fazer dois pontos altos, ficando com três, né, por causa das três correntinhas. Das duas correntinhas. Faço uma, duas, agora aqui sim, é três correntinhas. Eu venho aqui, ó, do lado, faço três pontos altos. Depois que eu faço três pontos altos, eu venho aqui dentro, ó, torno fazer mais dois pontos altos. Depois, eu venho aqui, antes do ponto alto, faço um ponto baixo. Depois do ponto alto também, eu faço um ponto baixo. Aí, pessoal, tá ficando assim, ó. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro, faço dois pontos altos. Depois das duas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui do lado ponto alto, ó, faço três pontos altos. Fiz três pontos altos. Por último, eu venho aqui do lado e torno fazer aqui dentro ainda das correntinhas e torno fazer dois pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, e faço, antes do ponto alto, eu faço um ponto baixo e mais um ponto baixo depois do ponto alto. Então, pessoal, eu vou terminar, eu vou terminar minha carreira aqui e volto pra fazer o fechamento com vocês. Pessoal, eu cheguei aqui no final, né, da mesma maneira que nós começamos aqui, ó, fiz três, fiz duas correntinhas, dois pontos altos, fiz aquele processo dos três pontos altos aqui em cima, fiz mais dois aqui dentro, né. Agora, eu venho aqui, ó, antes do ponto alto, faço um ponto baixo, aí depois eu venho aqui em cima do ponto alto, aí vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira. Depois que eu fechar aqui, eu só corto a linha aqui, ó, e faço o remate. Aí, eu viro aqui pelo lado avesso, faço o remate bem feito pra não desmanchar, né. Então, tá aqui, pessoal, nosso tapete já está pronto, depois eu vou... Aqui, o espaço aqui onde eu tô gravando o vídeo é um espaço pequeno, não tem como mostrar ele inteiro, mas depois eu vou arrumar o jeito e vou mostrar ele inteiro pra vocês. Ok? Então, tá aqui, ó, tá prontinho o nosso tapete, ele é um tapete tamanho... É um tapete tamanho médio pra portas, ok, pessoal? Então, se você gostou desse tapete, já deixa sua curtida nos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal e eu aguardo todas vocês no canal.